Olá, crianças! De volta à nossa aula hoje, né? Atividade dirigida, tá bom, crianças? O que nós vamos fazer? Vocês com o auxílio do responsável, tá bom? O responsável vai recortar o número 5, a maneira que ele souber que ele quiser, tá bom? A tia recortou o molde que ela tinha no EVA, pode ser no papelão, uma folha de papel cartão mais dura, uma capa de caderno, o que ficar melhor pra vocês, o material que vocês tiverem em casa, tá bom? Recortou o número 5, vocês vão colocar ele, pode, essa atividade pode fazer um caderno de atividade de vocês, crianças. Nós vamos colocar o número 5 aqui, vamos colocar outra folha, tá vendo? A tia vai colocar aqui, e vamos pegar o giz de cera e vamos passar por cima ele deitado, a cor que vocês quiserem, tá bom? Ó a mágica que vai sair, crianças. Vai sair o formato do nosso número 5. Essa atividade a gente pode estar fazendo com todos os números, pode estar fazendo com as formas geométricas, tá bom, crianças? Ó, olha que legal, crianças. Ó, o papai segura a folha, vocês podem estar vindo com as giz, tá passando em cima do número, tá vendo? Aí, crianças, ó o formato do nosso número 5, crianças, tá vendo? Vocês façam em casa, crianças, tá bom? Beijos! Beijos!